Música Venho ao Small Summerfest primeiro porque é perto de casa, é quase regra vir cá e porque é boa onda É estar com amigos, ouvir boa música, bom reggae e é paz e amor principalmente Tive que alugar uma carrinha de propósito para vir para aqui, custou-me 500€ a alugar E é o melhor festival que eu já fui e já fui a muitos, atenção O Small Summerfest fez ascender as minhas dotes musicais, sem dúvida alguma A Mega eu acho que é a melhor rádio desde manhã até à noite É sempre a Mega, passa as músicas que eu adoro Isto é Mega! É a Mega hit time do live, é festivais, é caimas, é tudo E perante é isto, não disse nada de jeito, mas o que interessa é aquilo que veio aqui na alva Beijinhos e abraços E?" E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hits